O Direito de Nascer, penúltimo capítulo. Alfredo vai a casa de Dom Rafael para se redimir. Eu peço seu perdão. Jorge Luiz se abre com Maria Helena. Eu amo você desde o primeiro dia. Eu quero me casar com você, Maria Helena. Ela aceitará o seu pedido? O Direito de Nascer, hoje seis e meia da tarde. E hoje, sete da noite, estreia Abraça-me muito forte.